A música minha é chamada Calunga Ainda bem que eu tenho que chamar a carinha linda Boa viagem, o amor é assim Estadiar quando chegar no fim Que será, que será, que será de mim Que sou besteira, afro-gazileira E no destino a menina é a irmã do meu coração Sou baque, sou do baque virado Sou leão coroado no maracatu Uma rosa, faruca longa Alfaia, danza e bongue Toda nação vai saber Alfaia, danza e bongue Toda nação vai saber E toda gente que entra na vida da gente É uma presa E toda gente que vive na vida da gente É uma presa Meu amor me deixou Ainda bem que eu tenho que chamar a carinha linda Boa viagem, o amor é assim Estadiar quando chegar no fim Estadiar quando chegar no fim Que será, que será, que será de mim Que sou besteira, afro-brasileira E no destino a menina é a irmã do meu coração Sou baque, sou do baque virado Diga-se, revê-la, gareta roxo Padre,çar row 174, maracatu Saiba, urnino com o amostro Pá mim, o amor é assim A memória, vocês que estão mostramos E toda a gente que vive na vida da gente é uma aprendizagem Obrigada